Olá você, ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Gileo que vos fala. E hoje vocês me acompanham em mais um episódio do jogo Far Cry 4. E hoje eu estou na caçada, já marquei vários animaizinhos e tem vários mesmo. E por que eu estou caçando esses animais? Porque eu sou malvado, eu quero a morte dos animaizinhos? Não, não é nada disso. Eu preciso da pele desses animais para confeccionar uma bolsa. Olha só a sacanagem. Vou matar os animaizinhos para fazer uma bolsa. Mas é uma bolsa de munição. Ah, agora está justificado a morte. Não, é que eu estou com pouca munição. Por mais que eu carregue o máximo possível de munição, a minha bolsa de munição é muito pequena. Aí minha munição acaba muito rapidamente, eu acabo tendo muita dificuldade nas missões. Então eu preciso da pele de um baral. Eu acho que eu preciso de três, se eu não me engano. O plural de baral é barais? Deve ser. Então eu preciso aí de alguns barais para poder confeccionar essa bolsa de munição. Uma bolsa maior para eu poder carregar mais munição e não ter tanta dificuldade nas missões. Deixa eu ver se eu peguei. Esse eu peguei. Morte limpa. Tem outro ali que dá para pegar também. Espera aí. Não, não foge, não, não foge não. Espera aí. Ah, garoto. Peguei. Por que eu estou usando o arco e flecha? Eu poderia pegar a metralhadora, sair dando rajada aí, matando todo mundo. Só que aí eu causo muito dano na pele. Não consigo aproveitar bem a pele. Olha só, até um porquinho dá para matar, coitado. Pior que eu preciso do porco também. Se eu mato com a flecha, eu consigo essa morte limpa. E aí eu consigo pele em dobro. Reparem, na hora que eu esfolar aqui o bicho, reparem que vai aparecer ali porco, cadê? Olha só, pele de porco. Por que que apareceu uma vez só? Eu acho que porque apareceu a flecha que eu peguei. Vamos ver se aparece agora. Olha lá, pele de baral. Pele de baral. Duas vezes. Então eu estou fazendo isso pelo bem-estar dos animaizinhos. Para eu precisar matar a metade de animais do que eu precisaria aí para conseguir a quantidade de pele. Será que eu acerto na cabeça? Nossa, errei essa flecha. Ai, mas eu também sou muito nocego. Agora que eu vi na mira, repararam na mira que tem uma correção da altura em relação à distância? Repararam nisso? A mira é inteligente. Eu que não fui inteligente. Deixa eu chegar perto ali do baral que vocês vão perceber isso. Olha só. 0 a 50 metros, 80 metros, 100 metros. Então você tem que corrigir a altura de acordo com a distância. Porque a flecha tende a fazer uma parábola. Então ela vai subindo ou vai reto, dependendo de como você atirar. Só que aí ela vai caindo. E aí você tem que corrigir essa altura conforme a distância. Então você tem que... Eita, o que foi isso? Passou uma águia ali. Que parecia um fantasma saindo de trás da pedra. Era uma águia. Eu acho que eu não matei nenhuma águia ainda. Eu já acertei uma flecha em uma que estava carregando um macaco. Ela derrubou o macaco, mas saiu voando. Eu não matei ainda. Olha, essa eu tinha corrigido a altura. E não acertei. E também é difícil ter a noção aqui no jogo se está a 50 metros, 100 metros, 80 metros. É difícil ter essa noção de distância aqui no jogo. Mas já consegui o tanto de pele que eu precisava. Quando eu mato algum animal, aparece como um xizinho branco no mapa. Não sei se vocês repararam. É aqui que estão os barais. Quando você precisar, eles estarão aqui. E você vai precisar se você for dar upgrade em tudo. Então você já sabe aí onde encontrar um baral. Olha aqui a bolsa de munição. Eu precisava de três barais. Já tenho os três. Agora eu posso confeccionar essa bolsa para conseguir carregar mais munição. Deixa eu ver como que eu vou subir. Subo por aqui mesmo. Dá para jogar meu arpel lá em cima. Esse negócio do xizinho no bicho morto, copiaram do Red Dead Redemption. Red Dead Redemption era assim também. Quando você matava alguma coisa, aparecia no mapa um xizinho que tinha alguma coisa morta. Às vezes tem vários animais. Eles estão te atacando também. Tem animais que atacam. O urso, o tigre. O que mais que ataca? O ratel. Olha só. Esse aqui você consegue. Olha esse fugiu. Esse tá arisco. Mas geralmente você consegue chegar perto desse pássaro aí. Olha, tem outros ali. Esse baral é muito arisco, como eu falei para vocês. Eles fogem. Você tenta se aproximar. Ele já te percebe de longe. Nossa, acertei de longe. Caraca, eu estou o Legolas do Agreste aqui. Acertei de muito longe essa flecha. Vamos pegar aqui a pele, pegar a carninha. Como eu falei, às vezes eu não... Nossa, o que é isso? Gente, será que isso aqui é a casa da Chapeuzinho Vermelho e fizeram um altar aí para o Lobo Mal? Olha que coisa horrenda. É um Lobo Mal aqui empalhado. Gente, estão fazendo uma macumba aqui. Olha só, tem um sangue ali ou é roupa vermelha. Sei lá. Olha o que tem aqui. O negocinho que você consegue girar. Esqueci o nome disso. Vai aparecer. Roda Money. Você gira isso aqui, tem 40. Eu preciso girar mais 5 para ganhar uma recompensa. Imagina para achar as 40. Porque é muito grande o mapa aqui. Para você achar essas 40 escondidas vai ser complicado. Nossa, mas eu estou muito Legolas hoje. Mais um que eu peguei na flechada. Você vai acostumando, claro. Obviamente eu estou com um arco melhor agora do que aquele que você tem no início. Estou com uma mira bacana. Agora também eu percebi que eu não tinha percebido até então. Eu percebi... Eita, o que é isso? Ai, meu Deus do céu. Vai me atacar. Que bicho que é esse aqui? Ai, Jesus. Deixa eu trocar de arma. Porque esse aqui é muito rápido. Nossa, ele é muito rápido. Olha isso. Ah, morreu. 3 quartos dos tiros e eu acertei para fora. Não acertei no bicho. Deixa eu ver que bicho que é esse que eu nem sei. Que bicho que é? Um leopardo nebuloso. O que tem de nebuloso? Acho que ele é tão rápido que é um negócio meio nebuloso. Olha isso. É um tigre, gente. Nossa, que lindo esse tigre. Olha isso. É o tigre da capa do jogo. Tem o tigre e o elefante brigando. Caraca, que lindo. Olha isso. Eu acho que não dá para abrir. Nossa, tem um cara morto aqui. Como que esse cara morreu? O tigre está preso aí. Caraca. Eu acho que não dá para eu abrir essa jaula. Se desse para abrir, eu mataria o tigre, obviamente, antes de abrir a jaula. Depois abriria a jaula e pegaria a pele dele também. É difícil. Não é tão difícil matar o tigre, porque o tigre é preguiçoso. Geralmente, você encontra o tigre e ele está deitado. O urso é pior. O urso, apesar de ser grande... Ah, espera aí. Eu tenho que ir aqui nesse L, só que eu vou marcar primeiro esse K, porque eu já peguei muita coisa. Eu vou vender primeiro e depois eu vou para a missão. O urso, por exemplo, apesar de ser grande, ele é um mestre do disfarce. Ele se esconde. Você só vai escutando o barulho dele e, de repente, ele está te atacando. Igual esse leopardo nebuloso também, que quando você vê, ele já está te atacando. O tigre, não. Ele é mais preguiçoso. Geralmente, ele fica deitado. Aqui, eu posso vender as minhas coisas. Tem carnivete suíço. Tem lancheira. Tem um monte de coisa. Geralmente, eu não vendo as peles. Eu não deveria vender as plantas também, que as plantas são úteis. Só que eu ainda não fiz uso delas. Tem tanta coisa nesse jogo que até você fazer uso de tudo... Ah! Dá para eu construir mais uma aljava aqui para eu guardar mais flechas, mais flechas explosivas, mais flechas de fogo. Olha só, mais um negocinho ali que eu consegui por causa desse leopardo. Estava faltando aquele leopardo que eu matei. Eu tinha dois, matei esse, fiquei com mais um. E aí, consegui dar upgrade nesse meu porta flechas aí. Estou vendo que tem diamantes no mapa. Onde tem um diamante no mapa, quer dizer que tem uma caixinha. É importante você dar uma explorada, pegar essas caixas. Você sempre consegue dinheiro e mais alguma coisinha. Agora sim, dá para eu iniciar a missão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, versículo 4. É bom te ver de novo, AJ. Veio para a obra do Senhor? Acho que sim. Tenho uma confissão a fazer, AJ. Eu temo o mal, não o mal dos homens, pois isso é fácil de lidar. Não, temo o mal dentro de mim mesmo. Lembra-se de meus pecados? O negócio terrível do qual falei? Está falando de diamantes, né? Sim, e que o sangue do cordeiro lave todos os meus pecados. Mas para mim purificar, devo me arrepender e fazer um ato de contrição. Há mais desses pecados aqui em Kirat. E eles devem ser rastreados. Comece encontrando uma ovelha perdida. Siga-o, que chegará a um cofre. Traga para mim o que encontrar dentro. Saquei. E ele chamou seus amigos e vizinhos e disse Regozijem comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Uma caçada breve. Esse padre é muito doido. Eu sempre dou risada quando encontro esse padre. E como eu estava falando para vocês sobre os animais, por que eu não vendo as peles dos animais e caço animais que aparentemente eu não preciso? Porque toda vez que você dá um upgrade em alguma coisa, você constrói em alguma coisa, aí aparece um próximo upgrade. E aí vai aparecer um novo animal que você precisa. Então, por exemplo, eu não estou precisando do tigre, por exemplo. Mas eu vou lá, caço. Aí eu dou um upgrade, o próximo upgrade talvez você precise do tigre. Aí o próximo upgrade você já tem a pele, por exemplo, para aquilo e já dá o próximo upgrade também. Tem coisa aí que eu já dei upgrade até o penúltimo. O último upgrade de tudo é sempre mais complexo. Porque tem certas coisas que você precisa confeccionar que você vai precisar às vezes de cinco peles. O último upgrade é sempre uma pele só. Ai, alguém já está me vendo aqui. É uma pele só, mas é uma pele de um animal especial. Que você tem que fazer numa missão aí do... do Kirati Fashion Week, uma coisa assim, que você vai ter que caçar alguma coisa especial. Eu ainda não fiz nenhuma dessas missões. Como eu falei para vocês, tem muita coisa para você fazer nesse jogo. Demora até você explorar tudo. Você vai demorar horas e horas e horas. Lembrando que esse jogo está disponível na eVirtua, www.evirtua.com.br. A loja é super confiável. Tem o jogo lá, legendado e dublado em português do Brasil. Entrega no Brasil inteiro. Pode ficar tranquilo. Eu sempre pego jogos lá em meus consoles. Pego lá também. Não falaria da loja se eu não confiasse. Nem precisava matar esses caras, mas estavam me enchendo o saco. Quem que eu tenho que encontrar aqui? Não tenho a mínima ideia. Tem aqui uns saquinhos, umas madeiras contrabandistas se aproximando. Não seja... Eu ia falar não seja. Olha que ridículo. Falar não seja. Não seja detectado. Cadê ele? Olha ele lá embaixo. Será que ele vem para cá? Se ele vier para cá, eu estou ferrado. Eu acho que ele vai fugir. Eu vou ter que seguir ele sem ser visto. Vai ser difícil seguir ele sem ser visto. Até porque não aparece o traçado que ele fez no mapa para mim. Eu não sei se marcar ele vai aparecer, mas também agora já estou atrás. Que se dane. Vamos tentar perseguir ele sem ser visto. E parece que ele tem uma proteção. Ele tem uma... Você foi detectado já? Já fui detectado. O contrabandista está longe demais. Ah, e agora já era. Ah, ele me detectando não falha a missão. Vou ter que correr atrás dele assim mesmo. Ainda bem que eu estou pegando as manhas de pilotar aqui porque você comanda acelerador, freio, volante, tudo no analógico. Então é mais difícil do que um jogo normal de corrida onde você tem acelerador, por exemplo, no analógico... No analógico não. Acelerador no gatilho da direita, freio no gatilho da esquerda, ou em algum botão, outro botão. E a direção só no analógico. Aqui é tudo no analógico. É mais difícil. Você não tem como vencer. Não, 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 não. Saquei o cadáver do contrabandista. Nem sei mais quem é o contrabandista. Matei todo mundo aqui. Cadê o contrabandista? Será que ele fugiu lá pra dentro? Porque todos aqui estão com traje de soldado. E o contrabandista deve estar com traje diferente pra ser mais fácil identificar. É claro. Ah, tem uma portinha. Ah, é o cofre que o cara falou. Nossa, que cofre gigante. Deve ter uma fortuna aí. Deixa eu ver. Cadê o contrabandista? Pegue o diamante de sangue. Olha, diamante de sangue. Isso aqui não é de um filme, não? Essa história do diamante de sangue. Esse já foi pro saco. Esse não vai contrabandear mais nada. E tem outro ali. Olha que desgraçado. Deu a volta em mim. Que sacanagem. A gente tira na cabeça. Esse foi pro saco. Agora eu posso carregar quatro armas. Então posso ter uma pistola, por exemplo. Uma shotgun, uma metralhadora e um arco e flecha. Sempre você tem que ter uma pistola. A pistola você é obrigado a carregar. Alguma arma similar à pistola ou uma arma menorzinha. Não precisa ser uma pistola. Tem um lança-granadinha também que você carrega. Peguei o diamante. Era isso? Fuja com o diamante de sangue. Ai, meu Deus. Geralmente sair é mais difícil que entrar. Olha que peguei uma caixinha de primeiros socorros. Que é aquela seringa. Vocês viram, por exemplo, na hora que o leopardo me atacou. Agora há pouco também eu usei a seringa. A seringa enche toda a sua vida. Essa seringa aqui de vida você vai achando nessas caixas de primeiros socorros. Mas você pode criar outras seringas com as plantas. Então, por exemplo, tem lá a plantinha de folha verde, de folha amarela, de folha vermelha. Acho que tem folha azul também. E aí você faz um mix e monta uma seringa, por exemplo, que diminui seu dano por 30 segundos. Por exemplo, tem várias seringas que você pode criar. Eu não criei nenhuma ainda. Porque como eu falei pra vocês, é tanta coisa pra você fazer. Tanta coisa pra você... Olha só que da hora. Eu tava mirando justamente naquele tanque ali de combustível pra explodir. Que louco, meu. Então é tanta coisa pra você explorar, pra você criar, que não deu tempo de eu fazer. Sei lá, acho que nem metade das possibilidades. Já matei todo mundo? Não. Tem mais um cara ali, ou dois, que tá aparecendo no mapa. Cadê ele? Morreu, filho. Nossa, essa arma aqui é muito poderosa. Ela dá um dano muito grande. Eu tô usando essa arma aqui pro rinoceronte. Porque é difícil pra caramba matar o rinoceronte. Eu pego essa arma, miro na cabeça e ainda tenho que dar tiro pra caramba. Pra conseguir caçar o rinoceronte. Tem gente que fica bravo. Tem gente que se ofende. Geralmente não é gamer. Porque gamer não é tão retardado assim, tão sem noção. Mas eu já fiz vídeo sobre jogo de caça. E aí sempre fica aquela questão. E aí, o jogo realmente influencia ou não? Se você joga a Mario, você vai na casa da sua tia e vai pular na tartaruga a estimação dela? Eu acho que não. Se você joga um FPS e você vai sair matando as pessoas? Eu acho que não. Um jogo influencia? Influencia como tudo influencia. Mas nada que prevalece sobre uma boa educação. Deixa eu ver pra onde eu tenho que ir. Aqui que eu preciso ir. Meu objetivo atual. Deixa eu marcar pra aparecer. Ué? Por que não apareceu o traçado no mapa? Então teve muita gente. Foi um vídeo meu que deu muitos dislikes. Porque pessoas retardadas, obviamente, acham que quem jogar um jogo de caça vai sair aí caçando, matando animal na rua. Obviamente não vai. Agora deixa eu explicar pra você que não é gamer, que não costuma jogar videogame. Esses animais aqui que eu estou caçando, matando, eles não existem de verdade. Isso aqui é um mundo virtual, tá? Porque tem gente que tem problema mental. Acha que isso aqui tá acontecendo de verdade. Então tudo aqui, na verdade, são zeros e uns. É um ambiente virtual. É que tá tão real os jogos hoje em dia, que eu acho que as pessoas se confundem aí. Realidade com ficção ou com mundo virtual. Aqui é só pra você brincar, pra você desestressar. Eu sempre uso esse exemplo. Eu, quando era criança, adorava aquele chocolate que tinha forma de cigarro. Eu acho que é até proibido hoje em dia, porque hoje as pessoas acham, o governo principalmente, muita gente acha que todo mundo é idiota. Eles querem prevalecer sobre a educação das famílias. Então as pessoas não são idiotas. Não é porque ela comprou um cigarrinho de chocolate que ela vai fumar. Não é porque eu jogo banco imobiliário que eu vou ficar rico. Então eu sempre comia aquele chocolate de cigarrinho, adorava e nunca fumei. Até hoje, não fumo. Nunca fumei. Então isso é uma idiotice absurda, a pessoa achar que, ai, tá caçando, vai sair matando animais. Não é assim, né? Vamos acreditar um pouquinho na inteligência das pessoas, principalmente gamers. Geralmente o perfil do cara que é gamer é diferenciado. É um cara mais inteligente, que gosta mais de cultura nerd, que gosta mais de conhecimento. Tem muito idiota que joga videogame? Tem, mas não é o normal. Geralmente o público gamer, nerd, é diferenciado, né? Agora sempre entra aí um mané que cai de paraquedas no vídeo e acha que a gente vai sair matando todo mundo. Uma caçada breve, que nem foi tão breve assim essa caçada. Até que demorou um pouquinho. Legal, completei a missão, a habilidade brigão da munição foi desbloqueada. Tá, depois eu vejo essas habilidades. Lembrando que tem as habilidades que você pode aperfeiçoar do lado do tigre. Lado do tigre seria habilidades mais stealth, você ficaria mais ágil, melhor no combate. E tem a do lado do elefante, que aí você fica mais forte e tal. Ah, uma coisa legal. Eu quero pegar um helicóptero. Sempre que você precisar de um helicóptero, você vem pra cá. Marca aqui que você acha um helicóptero. Guarda esse lugar. Sempre eu venho pra cá, quando eu preciso. Eu não preciso nem marcar mais no mapa. É só sair, virar pra direita, seguir reto, que logo ali na frente a gente vai achar um helicóptero. Eu quero dar uma explorada agora no mapa, tentar chegar em mais uma torre. Consegui hackear mais uma torre só pra mostrar pra vocês. Já hackei várias, sei lá. Nossa, tirei sem querer. Olha só. Essa é a arma que eu posso ter no slot da pistola. É uma arma com poder de fogo maior, só que também limitada em munição, é claro. Apesar que até você consegue muita munição. Olha só como eu já abri bastante o mapa aqui no sul. Só falta uma torre no norte e tem várias ainda. Nossa, por que eu não abri nada ainda desse lado? Porque tá muito longe. Eu preciso abrir mais pro norte, porque eu quero chegar lá nessas montanhas geladas. Porque tem animais que só tem nessas montanhas geladas. Tem um que eu preciso, que inclusive numa missão eu matei. Eu fui nocego também. Eu fui nessa parte gelada, só que eu tava tão preocupado em cumprir o objetivo, em matar os meus inimigos, que eu acabei não me atentando aos animais e não cassei os animais. Deveria ter aproveitado. Então você que ainda não chegou aqui, faça isso. Aproveite quando você for pra missão nessa área gelada. Aproveita, faz mais lentamente, mais devagarzinho. E dá uma caçada nos animais, pra você não ter que voltar lá depois. Agora eu vou pro norte, vou tentar hackear mais uma torre pra gente dar uma olhada nos animais. Quando você hackeia também aparecem os animais que você tem aí na região. Não tem nenhum peixe gigante por aqui. Tô dando uma descida pra gente olhar com mais detalhes o mapa. É legal você também dar uma explorada assim de helicóptero, porque você vai encontrando muitas coisas legais. Monumentos, cavernas, curiosidades. No próximo vídeo eu vou lembrar de eu mostrar algumas coisas interessantes pra vocês. Me cobrem, mas vocês vão ver. No próximo vídeo eu trago algumas coisas legais. Tem muita coisa legal. Por falar em coisa legal, você já curtiu a minha fanpage? Que é a facebook.com.brcjbr oficial. Entra lá, curte a fanpage. Tem muita coisa legal mesmo. Se você ainda não curtiu, você tá perdendo. Tô sempre conversando com o pessoal pela fanpage. Posto todos os meus vídeos lá pra você não perder nenhum. Lembrando que tem vídeo novo todo dia aqui no canal. Todo dia é um vídeo novo. Vídeo novo, aliás, mais diversos jogos das mais diversas plataformas. Tem jogo, tem unbox, tem curiosidade sobre consoles, tem demonstrações. Tem um monte de coisa legal. Vale a pena você curtir a fanpage. Olha só, tô meia hora que eu tô aqui voando de helicóptero. Tudo bem que é um helicópterozinho bem do vagabundo, bem sem vergonha. É praticamente uma cadeira com a hélice esse helicóptero. E ainda falta um quilômetro e meio pra eu chegar no meu objetivo. Ah, eu posso ir de helicóptero lá no alto daquela montanha lá cheio de neve. Lá embaixo não dá porque esse helicóptero não aguenta. Se eu subir demais... Olha só que legal! Olha o que eu falei pra vocês. Tem muitas estátuas esculpidas na pedra. Nossa, é lindo demais isso aqui. Olha que legal. Se eu bato aí e derrubo a cabeça da estátua, eu sou sacrificado aí pros deuses. Imagina. Então se eu tentar subir, o que acontece? Eu já tô num lugar muito alto. Aí você sobe mais ainda. O ar gélido é muito frio. Ar rarefeito. Não tem empuxo pro helicóptero subir. Vai congelar aí toda a parte hidráulica. Se é que tem alguma coisa hidráulica nessa porcaria desse helicóptero, ele acaba caindo. Ele desliga o motor e acaba caindo. Você se sente homem de ferro. Sabe no primeiro filme do homem de ferro? Que ele começa a subir, subir, congela e começa a cair. Você tá chegando lá perto do chão aí que você recupera o motor e consegue se salvar. E você que tá curtindo o trabalho do canal, não esqueça de deixar o seu like no vídeo. Não custa nada. Tem um joinha aí embaixo. Sabe aquele dedinho pra cima, o polegar? Dá um clique aí que você ajuda demais aqui a continuidade do trabalho do canal. Agradeço demais o pessoal que tá sempre colaborando, sempre dando like no vídeo. Se você puder compartilhar também, agradeço muito o teu botão compartilhar aí embaixo do vídeo. Você pode compartilhar no Twitter, no Facebook, em qualquer rede social. Pra você apresentar aí o jogo e apresentar também o trabalho do canal pros seus amigos. Mostra aí o trabalho do canal para os seus amigos. Ah, não posso vir pra cá. Eu preciso completar mais missões da campanha pra ganhar acesso aqui ao norte de Kirat. Olha que sacanagem. Eu já estava dando a volta porque eu sabia que eu não ia conseguir atravessar a montanha. Eu sabia que se eu tentasse subir, já ia dar piripaque aqui no helicóptero. Por isso que eu tentei dar a volta, mas eu não tenho acesso ao norte. Que sacanagem isso. Mas foi legal pra gente dar um passeio aqui. Deixa eu ver se tem alguma outra torre. Não, tem essa pra baixo só essa do sul. Mas aí eu vou levar cinco anos pra chegar lá. Deixa eu marcar outra aqui. Essa aqui não vai dar também. Essa aqui em cima também tá mais ao norte ainda. Essa aqui não vai dar de jeito nenhum pra eu hackear. Mas legal, foi bacana pra gente dar uma explorada aí pra vocês. Ter uma pequena noção da extensão do território do jogo. Que é realmente gigantesco. É muita coisa pra explorar. Você vai ficar horas, na verdade você vai ficar dias e dias aí se você quiser explorar tudo. No próximo vídeo eu mostro algumas coisinhas legais pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou não esqueça de deixar o seu like. Eu desejo um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu galera, até mais. Fui! E aí E aí